Mais dois milhões de casas até 2018. Nove etapas do Minha Casa Minha Vida vai atender famílias que recebem até R$ 2.350 por mês. E uma novidade, a seleção e inscrição das famílias será feita pela internet para garantir mais transparência no processo. E veja também, a presidenta Dilma diz que não há motivo legal para o pedido de impedimento. Impídima sem crime de responsabilidade é o quê? É golpe! E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Meninas de 9 a 13 anos já podem tomar a vacina contra o HPV, que pode causar câncer de colo de útero. Brasília e nove cidades do entorno do Distrito Federal terão em outubro o desligamento do sinal analógico de TV. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi lançada hoje a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida. Entre as novidades estão a criação de uma nova faixa de renda e o aumento do valor dos imóveis que podem ser financiados. São dois milhões de novas casas e apartamentos que vão ser construídos em todo o país pela terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida. As moradias serão contratadas até 2018 e nos próximos dois anos devem ser investidos mais de 210 bilhões de reais. Com as novas moradias anunciadas, deve chegar a 5 milhões 750 mil o número de casas e apartamentos entregues ao longo das três fases do programa, beneficiando pelo menos 23 milhões de pessoas em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. Proporcionalmente, o Brasil hoje oferece para o mundo um programa habitacional que nunca se viu na história da humanidade. Entre as novidades anunciadas para a nova etapa está a criação de uma nova faixa de atendimento para o programa. A faixa 1,5 vai facilitar a compra da casa por famílias que ganham até 2.350 reais por mês e terá subsídio de até 45 mil reais. Nas outras três faixas, também foram feitas mudanças para permitir que mais pessoas possam ser contempladas. Na faixa 1, o limite de renda passa para 1.800 reais por mês e a casa terá até 90% do valor subsidiado. Nesse caso, os beneficiários vão pagar parcelas de até 270 reais, sem juros, durante 10 anos. Na faixa 2, o limite de renda sobe para 3.600 reais e na faixa 3, o limite chega a 6.500 reais. Nos dois casos, o valor máximo do imóvel subiu para 225 mil reais. Na cerimônia, o coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, afirmou que a nova fase do programa leva em conta demandas dos movimentos sociais. É um sinal, nesse momento político, que o governo dá aos movimentos sociais e a todos os trabalhadores e trabalhadoras que precisam de moradia. Um sinal ainda que tem um valor maior pela incorporação, no formato do Minha Casa Minha Vida 3, de pautas importantes dos movimentos sociais. Outra inovação é o lançamento do portal do Minha Casa Minha Vida, que vai abrigar o Sistema Nacional de Cadastro Habitacional, simplificando e dando mais transparência ao processo de inscrição e seleção das famílias. O sistema vai reunir informações dos inscritos, demandas e permitir o acompanhamento do processo de seleção dos beneficiários. A seleção para a faixa 1,5 vai ser toda feita através do site. Já na faixa 1, o cadastramento continua a ser feito pelas prefeituras, que vão colocar as informações no sistema. Para as demais faixas, vai ser possível fazer simulações com valores de renda e do imóvel desejado. Dos 2 milhões de unidades previstas, metade vai ser nas faixas 1 e 1,5, com 500 mil unidades para cada uma. A expectativa é contratar cerca de 480 mil unidades ainda este ano. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff também destacou a dimensão do programa. Sabem quantos governos foram capazes de implementar um programa habitacional que garantisse a milhões de brasileiras e brasileiros a realização do sonho da casa própria? Milhões de brasileiros e brasileiras pobres nesse país. A resposta é simples, ele já deu. Somente dois governos. O governo do presidente Lula e o meu governo. E por que isso? A explicação é simples. A explicação é muito simples. Dilma ressaltou ainda o esforço do governo federal para implementar o Minha Casa Minha Vida e a função social do programa. Quando você tem casa própria, quando você tem casa própria de qualidade, quando você tem famílias morando de forma decente e digna, você tem crianças e jovens criados de forma decente e digna. Você tem um futuro estruturado para o nosso país. E além da função social, o Minha Casa Minha Vida gera emprego e renda por meio do incentivo à cadeia produtiva da construção civil. De 2009 a 2014, mais de 1 milhão e 200 mil pessoas trabalharam direta ou indiretamente na construção de casas do programa. Osman trabalhava em uma empresa que construía moradias para o Minha Casa Minha Vida. Foi lá que o encarregado de obras descobriu que tinha o perfil dos beneficiários do programa. Correu atrás e conseguiu realizar o sonho da casa própria. Sonho que, segundo ele, não seria possível sem a ajuda do programa. Não teria. Por conta do salário, a profissão que a gente tem, a remuneração é pouca. Então, para juntar dinheiro, quem tem família, pagar aluguel, manter filho na escola, fica caro. Então, não teria como por conta disso. Segundo o Ministério das Cidades, em sete anos, o Minha Casa Minha Vida contratou 4 milhões e 200 mil moradias em todo o país. Mais da metade já foi entregue. Para se ter uma ideia do tamanho do programa, em 2015 foram entregues 1.220 casas por dia. E um estudo da Federação das Indústrias de São Paulo afirma que o programa foi decisivo para redução média de 2,8% no déficit habitacional brasileiro entre 2010 e 2014. Até setembro do ano passado, o governo federal já havia investido 294 bilhões de reais no programa. Vale ressaltar que, e é importante, porque mesmo com o cenário fiscal restritivo, a presidente e seu governo priorizam investimentos em infraestrutura social. O Minha Casa Minha Vida, ao mesmo tempo que amplia o acesso à casa própria dessas famílias, gera emprego e renda por meio do aumento de investimentos no setor da construção civil. Além de realizar o sonho da casa própria de milhares de brasileiros, o programa Minha Casa Minha Vida também movimentou o mercado da construção civil, gerando emprego e renda para a população. Até 2014, o programa contribuiu com a geração e manutenção de 1 milhão e 200 mil empregos diretos e indiretos em todo o país, gerando renda direta de mais de 120 bilhões de reais. Quero destacar a importância do programa Minha Casa Minha Vida, programa exitoso, com mais de 4 milhão e 200 mil unidades contratadas, que tem conseguido levar o sonho da moradia a tantas famílias brasileiras. Um programa que, dentro da formalidade, gera renda, impostos e, principalmente, empregos, em um momento tão difícil, porque passa o país e, em especial, a construção civil. E o sonho da casa própria já se tornou realidade para mais de 10 milhões de pessoas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Sandra não se cansa de admirar cada pedacinho do condomínio onde mora. O empreendimento é do Minha Casa Minha Vida, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A Sandra mora aqui no apartamento desde dezembro do ano passado e recebeu as chaves três dias antes do aniversário. Foi um presente, né, Sandra? Muito grande. Nossa, eu fiquei muito feliz, não imaginava. Nossa, felicidade imensa. Estou muito feliz, graças a Deus. Presentão. A quadra de esportes é uma das opções de lazer do condomínio e tem ponto de ônibus que leva para o centro da cidade, na frente da portaria. O programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em março de 2009 para permitir que famílias de baixa renda tenham acesso à casa própria. Quem já está na casa nova, como a Sandra, diz que valeu a pena esperar para realizar o sonho. Cada dia que passava, durava assim, para a gente que estava, né, esperando, durava um ano. Mas, graças a Deus, o nosso sonho se realizou. Hoje, no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o processo de impedimento. Impítima sem crime de responsabilidade é o quê? É golpe! Não adianta, não adianta discutir se o impeachment está ou não previsto na Constituição. Está sim. O que não está previsto é que sem crime de responsabilidade ele é passível de legalidade e legitimidade. Não é. E aí o nome é golpe! O que está em questão no impeachment são as contas de 2015. Ora, 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 as contas de 2015 só vão ser apresentadas em abril. Não foram sequer julgadas pelo TCU, nem tampouco pelo Congresso Nacional. Que processo é esse? Que processo é esse? Golpista! Esse é um processo golpista. Dilma Rousseff destacou ainda o avanço nas políticas sociais do governo que tirou milhões de pessoas da miséria. O que incomoda muita gente? Incomoda muita gente os 36 milhões que nós tiramos da miséria extrema, os 63 milhões que tiveram acesso à saúde com mais médicos, os 9 milhões de jovens e trabalhadores beneficiados pelo Pronatec, os 4,5 milhões de jovens que entraram nas universidades através do ProUni, do Fies e da expansão das universidades públicas. E esses 10 milhões de brasileiros que têm moradia própria e digna por causa do Minha Casa Minha Vida. Por isso, nós temos de estar atentos. Quem não tem razão para tirar um governo que tem sua base pactuada pela Constituição, tem seu fundamento baseado na Constituição, quer tirar o governo para golpear direitos garantidos da população. Se fazem isso contra mim, o que não farão contra o povo? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, disse hoje que um impedimento da presidenta Dilma Rousseff, sem a comprovação pelo Congresso Nacional de que houve crime de responsabilidade, pode ser definido como golpe. Se não houver um fato jurídico que respalde o processo de impedimento, esse processo não se enquadra no figurino legal e transparece como golpe. O ministro Marco Aurélio Mello disse ainda que caso o Congresso Nacional defina pelo afastamento da presidenta Dilma Rousseff, nessas condições caberá recurso ao Supremo Tribunal Federal. O judiciário é a última trincheira da cidadania e pode haver um questionamento para demonstrar que não há fato jurídico, muito embora haja político, suficiente ao impedimento. E não interessa de início ao Brasil apiar este ou aquele chefe do executivo, seja nacional ou estadual, porque, a meu ver, isso gera até mesmo muita insegurança. O ideal seria o entendimento entre os dois poderes, como preconizado pela Carta da República, pela Constituição Federal, para combater-se a crise que afeta o trabalhador, a mesa do trabalhador, que é a crise econômica financeira. Por que não se sentam à mesa para discutir as medidas indispensáveis nesse momento? Por que insistem em viabilizar a governança pátria? Nós não sabemos. E a comissão especial que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, ouviu hoje os dois juristas que assinaram o pedido de afastamento da presidenta, Miguel Reale Jr. e Janaína Pascoal. Também nesta semana vão ser ouvidos na comissão o ministro da Fazenda Nelson Barbosa e o professor de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Lodi Ribeiro. O relator da comissão, deputado Jovair Arantes, explicou que os quatro foram convidados para esclarecer dúvidas dos integrantes do colegiado. Mudança no Ministério do Esporte. Em nota oficial, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou nesta tarde que o ministro Jorge Hilton deixou a pasta após pedido feito por ele mesmo. Assume como ministro interino, Ricardo Leiser Gonçalves, ex-secretário executivo e atual secretário nacional de esporte de alto rendimento do Ministério. Ainda na nota oficial, a presidenta da República agradeceu o ministro Jorge Hilton pelo seu trabalho e dedicação. Começa a valer a partir de hoje a possibilidade dos trabalhadores da iniciativa privada fazerem empréstimos em bancos e darem como garantia recursos do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Por que foi tomada essa decisão? Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Bom, Renata, a meta é fazer com que as instituições financeiras ampliem a concessão de empréstimos consignados para os trabalhadores da iniciativa privada. Lembrando que os empréstimos consignados são aqueles que são descontados diretamente no salário do trabalhador. De 2004 até o fim do ano passado, essa modalidade de empréstimo consignado se ampliou bastante no país, mas principalmente para os funcionários públicos. O mesmo não ocorreu com os trabalhadores da iniciativa privada. Vou dar um exemplo. Nesse período, segundo o Ministério da Fazenda, o montante de recursos emprestados via consignado passou de 10 bilhões para mais de 270 bilhões de reais. E a maior parte foi para o funcionalismo público. Vamos acompanhar agora como vai funcionar essa nova modalidade do empréstimo consignado. Para garantir que as instituições financeiras emprestem o dinheiro via consignado e sejam pagas, os trabalhadores da iniciativa privada poderão dar como garantia 10% do saldo acumulado na conta do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Também poderão dar como garantia 100% do valor da multa no caso de demissão sem justa causa. Paulo, e qual que é a vantagem do crédito consignado? Olha, Renata, a vantagem é em relação aos juros. Por exemplo, no crédito consignado no ano passado, os juros médios cobrados nos empréstimos giraram em torno de 30% ao ano. Já nas outras modalidades de crédito pessoal, esses juros giraram em torno de 117% ao ano. Ou seja, quatro vezes mais, Renata. E já se sabe, Paulo, qual será o valor dos juros cobrados para os trabalhadores da iniciativa privada? Olha, Renata, isso vai ser decidido pelo Conselho Curador do FGTS, que é formado por representantes do governo federal, dos patrões empresários e dos empregados, dos trabalhadores. O Conselho Curador também vai definir qual que é o montante máximo, o número máximo de prestações mensais. Segundo o Ministério da Fazenda, essa nova modalidade de empréstimo consignado pode injetar no mercado cerca de 17 bilhões de reais. Isso considerando o saldo de empréstimos consignados no mercado no ano passado e também o saldo que ficou nas instituições financeiras e não foi emprestado para as pessoas. Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Boa noite. Foi lançada hoje uma campanha para incentivar a vacinação de meninas de 9 a 13 anos contra o HPV, vírus que pode causar o câncer de colo do útero. Aqui neste posto de saúde, quando a vacinação contra o HPV começou em 2014, foram aplicadas 2.500 doses de vacina em meninas com idade entre 9 e 13 anos. Quando as mobilizações deixaram de ser feitas nos colégios, a vacinação diminuiu. Hoje, a média é de cerca de 20 atendimentos por mês. O estoque desta unidade é suficiente para atender o público, mas a procura é baixa. Como a demanda é espontânea, os pais têm que procurar. E eles não estão procurando. A vacina está disponível em todos os postos de saúde do país e protege contra quatro subtipos do vírus HPV. Dois desses vírus são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer de colo de útero, uma das doenças que mais mata mulheres no Brasil. Para incentivar a procura pela vacina, o Ministério da Saúde lançou uma campanha publicitária nesta quarta-feira, que será veiculada entre os dias 3 e 15 de abril. A meta é vacinar cerca de 1 milhão e 700 mil meninas. Leve as meninas de 9 a 13 anos à unidade de saúde para tomar as duas doses da vacina contra o HPV. É a melhor prevenção contra o câncer do colo de útero. Agora, as meninas de 9 anos é que iniciarão o esquema vacinal. Porém, mesmo as meninas de 10, 11, 12, 13 anos que não receberam nenhuma dose de vacina, essa vacina está disponível nas mais de 36 mil salas de vacina dos 5.570 municípios brasileiros, podem e devem iniciar o esquema. São duas doses. A segunda, seis meses depois da primeira. A vacina está disponível também para mulheres de 9 a 26 anos que tenham contraído o vírus HIV. Nesse caso, elas vão receber três doses. Em 2014 e 2015, 4 milhões e meio de meninas foram imunizadas com a segunda dose da vacina. Nos últimos três anos, o Ministério da Saúde investiu mais de um bilhão de reais na compra de 32 milhões de doses da vacina. O câncer do colo de útero acomete todas as faixas etárias, inclusive, claro, com a menor incidência na fase da adolescência da mulher jovem adulta, mas é uma prevalência importante que nós precisamos olhar isso como realmente um problema de saúde pública, não só da mulher idosa, mas também de todas as faixas etárias. Foram divulgados hoje os primeiros resultados sobre a qualidade da água contaminada nas áreas próximas à Foz do Rio Doce e em Abrólios, pela lama que vazou da barragem Mariana. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Bem, esses resultados que você mencionou foram apresentados por técnicos e cientistas que participam desse trabalho que avalia os efeitos, os possíveis efeitos do rompimento da barragem da mineradora Samarco, no município de Mariana, em Minas Gerais. Eles apresentaram resultados preliminares de um trabalho que é coordenado pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, para avaliar possíveis efeitos sobre a água e a vida marinha na região da Foz do Rio Doce, ali na costa brasileira, na região da Foz do Rio Doce. É com o presidente do ICMBio que eu vou conversar agora, Cláudio Maretti. Bem, presidente, a partir desses resultados preliminares, se decidiu manter a suspensão da pesca naquela região. Por que essa decisão? Boa noite. Sim, os dados são preliminares, mas são preocupantes. Enquanto não tivermos dados conclusivos, de forma preventiva, a intenção é manter a recomendação à justiça que definiu a interdição da pesca, tanto para prevenir o consumo humano de algo que não seja adequado, como também pelo dano à vida marinha que isso pode causar. Por enquanto, não dá para saber se existe contaminação, mas é uma medida preventiva, é isso? Existem dados de contaminação, mas eles ainda não são estatisticamente sustentados e não estão concluídos. Além disso, nós não sabemos se há um episódio passageiro, que ocorreu só no momento da coleta, ou se é algo que tem uma sequência de consequência da evolução desse incidente, que é a condição em Mariana, ou se é algo que vai continuar a longo prazo e isso está sendo avaliado. A decisão é, neste momento, manter a interdição da pesca para bem da saúde humana, para bem da biodiversidade, continuar este estudo, fazer uma próxima campanha e continuar o monitoramento a longo prazo. E como é que está sendo feito esse trabalho lá, presidente? Olha, imediatamente após o incidente, ocorreu já uma demanda do governo brasileiro e a Marinha Nacional disponibilizou navios que coletaram várias informações. Alguns profissionais, professores, pesquisadores da Universidade do Espírito Santo estiveram lá nesse momento. Depois nós fizemos uma expedição, uma campanha de coleta promovida pelo próprio ICMBio, porque nós temos áreas protegidas, unidades de conservação, marinhas ali na foz do Rio Doce, um pouco mais ao sul e um pouco mais ao norte. Então, o navio levou pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande, da Universidade Federal do Espírito Santo e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e outros do próprio ICMBio, que coletaram amostras de água, de sedimento e da vida marinha, peixes, camarões. E essas análises agora estão sendo feitas nos laboratórios e nós temos alguns dados preliminares. São reuniões que se fazem para que haja integração entre os dados. Mais um mês nós teremos a conclusão desta fase. E depois virão outras fases. Exatamente. Quer dizer, esta fase, ela será concluída em um mês, novamente nós vamos avaliar se mantemos a recomendação à interdição da pesca ou se é possível já recomendar a suspensão dessa interdição. Mas aí teremos uma nova campanha e novamente chegaremos a essa conclusão. É importante dizer que esse esforço continuará também a médio e longo prazo, porque o governo brasileiro determinou uma ação civil pública e depois foi feito um acordo, ou seja, a empresa mineradora acatou a demanda do governo brasileiro no sentido da recuperação ambiental da bacia do Rio Doce e dessa área marinha em frente a Foz do Rio Doce, num prazo de 10 anos. Então o trabalho deverá continuar nesse período todo. Mas decisões têm que ser tomadas a cada momento. Sejam de forma preventiva, como é esse caso, ou então quando tivermos segurança, aí poderá haver a liberação da pesca. Muito obrigado e agradeço a participação do presidente do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Renata. Obrigada pelas informações, Carandino Direto do IBAMA em Brasília. Em outubro, Brasília e cidades do entorno do Distrito Federal vão fazer o desligamento do sinal analógico de TV. É a primeira região a fazer a transição para o sistema de TV digital, depois do teste piloto no município de Rio Verde, em Goiás, concluído recentemente. Daqui a sete meses, todo sinal de TV aberta de Brasília e em torno vai ser digital, com mais qualidades de som e imagem, sem chiados e interferências. E até 2018, o sinal analógico será desligado em todo o Brasil. Quem é beneficiário do programa Bolsa Família ou faz parte do cadastro único do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, pode retirar de graça o kit digital com um conversor de sinal e uma antena. Acompanhar o que está acontecendo no mundo, acesso a serviços, entretenimento, notícias. Com o sinal digital, muitas famílias passam a ser incluídas em um mundo de mais informações, conhecimento e interação. 50 mil famílias beneficiárias do Bolsa Família, aqui da região do entorno de Brasília, já receberam os kits de conversão do sinal digital. Todas as empresas estão preparadas para isso. Nós estamos traçando um cronograma plenamente execuível. Temos sete meses, aproximadamente, até a data do desligamento. E, consequentemente, a população vai ter toda a informação. Nós estamos preocupados também, claro, com a população de baixa renda, que não tem condições de comprar um conversor ou uma nova TV. E, consequentemente, dentro desse cronograma está previsto a distribuição de conversores para os beneficiários do Bolsa Família. E, no caso aqui, também já ampliamos para os integrantes do cadúnico do MDS. Há cerca de um mês, a vida na casa de Luzinete mudou bastante. Antes, a televisão só sintonizava um canal. E, mesmo assim, imagem e som eram bem ruins. Hoje, com sinal digital, a família tem acesso a noticiários, desenhos e novelas. Antes pegava chuva escoso, agora não está limpinho. Tem mais canal, né? A gente assiste o jogo, desenhos, novelas, né? Aí mudou muita coisa. E existe um telefone, o 147, para quem quiser tirar dúvidas sobre a TV digital. A ligação é de graça. Ligando para lá, ele vai ser atendido e vai ser informado a ele se ele tem direito, de fato, a receber aquele conversor. Vai ser feito um agendamento para ser retirado esse conversor e comunicado o local exato onde vai ser feita essa retirada. E todas as possíveis dúvidas, informações de como instalar, eventualmente, se aquela pessoa não for beneficiária, de fato, do Bolsa Família ou do Cadastro Único e não tiver direito ao conversor. Todas as demais informações de onde comprar, como fazer para encontrar isso no mercado, faixa de preço, se a televisão dele é capaz de receber. E tudo isso pode ser acessado por meio desse número 147. E além desse número 147, para tirar dúvidas, você pode acessar o site www.vocenatvdigital.com.br. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.